Duarte Pita Negrão Eu só leio as gordas A melhor rubrica do melhor humorista da RFM Até ficamos a pensar porque é que pagamos uma fortuna aos outros É incrível, é incrível Que surpresa Espetacular, estou muito feliz com isto Olha, vou abrir aqui o site das notícias e tudo Só para fazer uma coisa assim Euro ou milhões, serás o vencedor do jackpot de 74 milhões de euros? Não, provavelmente não, vamos continuar O governo cria carta de condução digital Fazendo com que não seja obrigatório ter a carta sempre connosco Porque podemos tê-la no telemóvel Isto cá para mim, meus amigos, é mais uma do governo Para instalarmos uma aplicação no nosso telefone E ficarem com os nossos dados e controlarem as nossas vidas Como por exemplo as máscaras e as aplicações Estou a brincar, malta, é só a fingir que sou um maluquinho das aplicações Está tudo bem Portugal está entre os países que compraram madeira ilegal ao Brasil É verdade, está uma pena Mas eu acho que nós estamos a construir um jardim É que eu estive a falar com umas pessoas que já tinham comprado a erva Ora bem GNR acabou com dois casamentos no Algarve 150 pessoas É pá, o que é que ninguém nos ouve? Eu acho que não deve ser a primeira vez que o reininho vá a rumo à noiva Mas pronto, que eu não disse nada Que eu não disse nada a ninguém Como é que isto foi? GNR Bola de fogo A grande velocidade observada no céu a sul de Portugal Pessoal, não sei se vocês viram esta notícia Foi incrível Não só foi observável a olho nu Como ainda fazia imenso barulho E nós por acaso, obviamente como isto é um bocado o nosso trabalho Conseguimos captar o som Estás a brincar? E aqui está aí Nós temos o som Temos o som, está aí Pedro Vamos ouvir Deixa eu ver Duarte está a dançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar É pá, é incrível Duarte sabe-te qual esta música? Isto teve aqui a dançar Eu não digo que isto é a melhor rubrica do melhor humorista Isto é o tipo de música que eu defendo para a RFM 100% contigo Ainda bem que não és tu que estás na playlist Para mim esta é a música de Natal Não se fala mais nu Prendam o Salvador Obrigado Duarte Foi a melhor rubrica do melhor humorista da RFM Peço imensa desculpa Mas as coisas têm que ser ditas A verdade tem que ser ditas Do Há Quem Doer